Vamos lá Marcos e Matheus e Bairro do Cigão. Amava mais, morreram cinco de meus companheiros, fiquei soltinho com o carvajal. Meu companheiro me falou chorando, espera em Deus o nosso salvador. Olhei pro céu e avistei baixando, me serou do que esforço o ador. A cobotera, moça boiadeira e o seu berrante mudava de cor. Falou com dente, com lindo sorriso, pra te salvar hoje no que estou. Eu vim do céu pra salvar a boiada e o seu berrante ela revicou. Estou chegando, tocando, meu berrante. Que juizou, meu grande amor. Eu vim do céu pra salvar a boiada, cumprir a ordem de nosso Senhor. Do refigo do teu berrante, logo a boiada foi se aglomerando. E os companheiros que tinham morrido, naquele instante eu vi ressuscitando. E no milagre dessa boiadeira, que para o céu ela foi limitando. Caí de rosto, contente em terra. E de contente, só não sei chorando. Quando a boiada entreguei em Barreto, foi treino, foi encontrado na chegada. Foi um milagre de Madalena. A boiadeira foi um milagre na estrada. No outro dia eu fui acordando. Só foi um sonho, uma grande jornada. Por isso mesmo eu creio em Madalena. A boiadeira foi santificada. Que era sempre minha protetora. Porque minha alma vai ser de João Paraná. Bom dia! Segura! Bom dia mais!